Não era pra me apaixonar Era uma noite e nada mais Eu quero mais ou demais Só preciso saber se você me quer mais Você me chama de sem noção Mas é que eu sinto no coração Que não foi golpe de sorte Mas um novo norte Que me fez querer voltar Pra decidir se a gente vai ficar Rolado de uma vez pra ser feliz Eu sei a sua mãe vai me adorar Ah, me diz E jura que também não se envolveu E a gente finge que nada aconteceu Mas se acaso o seu amor for eu Eu avisa que a filha da minha sogra não tá mais sozinha Eu não ligo se o ex dela vai perder a linha Bate a selfie aí O povo vai curtir A gente é o casalzão da porra A gente é o casalzão da porra Não era pra me apaixonar Era uma noite e nada mais Eu quero mais ou demais Só preciso saber se você me quer mais Só preciso saber se você me quer mais Você me chama de sem noção Mas que eu sinto no coração Que não foi golpe de sorte Mas um novo norte Que me fez querer voltar Pra decidir se a gente vai ficar Rolado de uma vez pra ser feliz Eu sei a sua mãe vai me adorar Ah, me diz E jura que também não se envolveu E a gente finge que nada aconteceu Mas se acaso o seu amor for eu Avisa que a filha da minha sogra não tá mais sozinha Eu não ligo se o ex dela vai perder a linha Bate a selfie aí O povo vai curtir A gente é o casalzão da porra Avisa que a filha da minha sogra não, 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 não Eu não ligo se o ex dela vai perder a linha Bate a selfie aí O povo vai curtir A gente é o casalzão da porra Avisa que a filha da minha sogra não tá mais sozinha Bate a selfie aí O povo vai curtir A gente é o casalzão da porra Não era pra me apaixonar Era uma noite e nada mais Eu quero mais, eu demais Só preciso saber se você me quer mais